Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar daquela matéria que eu passei para vocês na última semana nossa de reuniões, que é justamente a questão da abordagem integral das equações de conservação, mais especificamente a conservação da massa. A gente começou a falar da conservação da massa e, além de material, foi passada para vocês também uma lista, mais uma lista de exercícios. Essa aqui, se não me engano, é a sétima reunião nossa. Então, como de praxe, o que eu vou pedir para vocês? Vamos discutir essa matéria, essa matéria que foi dada na aula passada, na semana passada. Eu vou, inclusive, compartilhar já a minha tela, porque a gente pode, de repente, utilizar justamente aqueles slides, para a gente comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, o que seja. Bom, então estou compartilhando aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, a minha tela? O compartilhamento foi bem sucedido. O que vocês me dizem? Ah, que bom. Então, tá beleza. Então, pessoal, como vocês devem se lembrar, apesar de que passou mais de uma semana, né? Nós tivemos a Semana Santa na semana passada. Espero que todos vocês tenham aproveitado. a medida do possível, né? Muita gente não... Preferiu por não viajar, né? Para não... Por causa dessas medidas, né? Contra o Covid-19. Mas eu tenho certeza que, através da internet, aí, todo mundo se comunicou com seus pais, com seus parentes, né? Etc. Quem pode, né? Então, pessoal, vou começar da seguinte forma, né? Vou começar abrindo para perguntas. Eu sei que tem alguns de vocês que têm perguntas. Pelo menos um colega de vocês me disse ontem que estava com dúvidas, queria conversar. Eu preferi adiar para hoje, para a gente conversar em grupo, para que todos possam aproveitar, digamos assim, a questão do colega. O colega está perguntando, pode estar fazendo uma pergunta que pode ser de interesse também de algum outro colega. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir em grupo essas dúvidas. Então, quem gostaria de se manifestar primeiro? Se for algo simples, vamos usar o chat, né? Como a gente sempre tem feito. Se for algo um pouco mais complexo, não tem problema abrir o microfone. O pessoal pode utilizar o microfone para expor a sua dúvida e colocar o seu questionamento. Tá bom? Vamos lá? Quais seriam as dúvidas que vocês teriam, então, com relação ao volume de controle, né? Essa derivação do Teorema do Transporte de Reino, dizer a equação da conservação da massa. Ah, sim, Rubens, eu acho que você acabou externando isso, né? Durante a Semana Santa, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre as velocidades relativas, né? Perfeitamente. O que você gostaria de falar? Você tem relação também com uma das listas, né? Que vocês me entregaram, né? Eu não sei se foi a segunda lista, se não me engano. Qual que é a sua dúvida, assim, especificamente? Eu passei um vídeo também, né? Para vocês. Onde a gente tinha aquele aerofólio, né? E havia uma passagem de um campo de velocidades em regime permanente para um campo de velocidades em regime transitório, né? Apenas pela mudança de referencial, né? Ao passar do referencial não inercial para o referencial inercial, né? E por essa mudança de referencial, né? Através dessa mudança de referencial, houve também uma mudança muito significativa no campo de velocidades, né? Principalmente se a gente focar nas linhas de corrente, né? As linhas de corrente eram completamente distintas, né? Eu imagino que você se refere a isso, né? Sua dúvida é qual? É a respeito de como que você faz, digamos assim, essa passagem de um campo de velocidades para o outro? Seria isso? Qual que é a dúvida a respeito da velocidade relativa, então? Tenta ser um pouco mais claro. Se você quiser... Se você quiser ligar seu microfone aí, a gente pode discutir. Beleza, abre o microfone aí para a gente conversar. Obrigado. Você me ouviu, professor? O professor acha que você mudou seu microfone? Eu não consigo te ouvir. Obrigado. Obrigado. Agora o meu microfone é que estava desligado, tá? Então, Rubens, vê se você... Parece ser o seu microfone o problema, tá? Porque tem outro colega que não te ouviu também. Bem, vê se você consegue encontrar qual o problema aí, ou aumenta o volume, não sei. Imagina que você deve estar ouvindo agora. Eu estava com o meu microfone desligado, desliguei para te ouvir, tá? Eu não vou fazer mais isso, vou manter ele sempre aberto. Então, veja se você... Parece ser um problema com o seu microfone, tá? Enquanto o Rubens está vendo essa questão do microfone dele, a gente pode adiar essa questão das velocidades relativas e abrir para uma outra pergunta enquanto ele batalha lá contra o microfone dele. Mais alguém gostaria de se manifestar para a gente ganhar tempo? Não sei de pelo menos mais uma pessoa, pelo menos, que estava com dúvida, né? Ah, sim. Pode falar, Fernando. Qual que seria a dúvida? Você quer falar? Você quer escrever? Você que decide. Tá bom, Fernando. Então vai, abre o seu microfone aí para a gente ouvir a sua pergunta. Consegue me ouvir? Muito bem. Professor, a minha dúvida é, por exemplo, sim, em relação ao volume de controle, naquele exercício 3 das notas de aula, você tem o fluido ali entrando pela aquela... no caso, no volume de controle fixo, aquela figura da direita, você tem ali o fluido entrando para aquela superfície A. Isso. Aí, ali naquela... e você pega o volume de controle em todo o contorno da água. Aí embaixo, naquela superfície B, você teria um fluido saindo daquela superfície B, certo? Certo. Naquele caso, a velocidade ali, você consegue determinar aquela velocidade. A área daquela superfície B, você tem que fazer... é só aquela área lateral, digamos, né? A área do cilindro, menos a área daquela... daquele outro fluido que está entrando, certo? Seria isso? Exatamente isso, Fernando. Você interpretou corretamente. Essa é a única forma, realmente, que a gente tem de modelar esse problema como um problema de volume de controle para esse caso. De fato, né? Você tem que fixar... você tem que pensar da seguinte forma. Imaginem que você... imagine que você... colocou esse volume de controle aí em vermelho, né? É denotado por essas linhas em vermelho. Em contato com a água, num instante de tempo T. Entendeu? Nesse instante de tempo T, há uma coincidência, entendeu? Entre o volume de controle e o volume de água que o preenche completamente. Entendeu? Existe uma coincidência nesse instante de tempo T. De fato, a... a área permeável B, ela vai ser uma área anular. Ela vai ser um... uma área anular, entendeu? Realmente vai ser o que você disse. Vai ser a área de sessão transversal desse... desse tanque, né? De cilíndrico, né? Menos a área de sessão transversal do jato, né? E penetra por A. Entendeu? E chega até B com o mesmo diâmetro. Um diâmetro aí de um pé. Entendeu? Então, quando você faz esse PR, digamos, PRB ao quadrado menos PRA ao quadrado, entendeu? Digamos assim, sobra uma área anular. Entendeu? Sobra uma... É como se fosse um anel, né? Como se fosse um anel, digamos assim. E realmente a água, ela atravessa essa área anular. Note que no instante T mais delta T, entendeu? Não há mais coincidência entre a quantidade de água que se encontra no tanque e o volume de controle, porque o tanque está sendo preenchido. Então, note que no instante T mais delta T, a água, ela vai se encontrar num nível superior em relação ao nível aí descrito pela letra B. Entendeu? Mas o que te interessa é justamente fazer esse delta T tender a zero. Entendeu? Você não quer, na verdade, um delta Y, delta T. Você quer um DY, DT. Você quer aplicar um limite, entendeu? Um limite do cálculo, nessa razão, delta Y, Y aí no caso, o nosso nível de água, né? De acordo com a figura. Espero que vocês estejam vendo a figura. Delta Y, delta T de tempo. Então, o que você faz? Você aplica um processo limite fazendo delta T tender a zero. No final, você fica com DY, DT. Esse DY, DT, entendeu? Você pode relacionar diretamente a velocidade da água que está atravessando essa fronteira. Fazendo, claro, a hipótese de que a água, ela está subindo verticalmente somente. É uma boa hipótese nesse caso. Então, eu concordo com você. Você interpretou corretamente o exercício. Mais alguma dúvida? Aí, professor, a outra dúvida, no caso, seria, por exemplo, assim, se eu utilizasse o outro volume de controle, o transitório, eu teria uma variação da massa em função do tempo que é daquele volume de controle, né? Isso. E teria o fluido entrando pelaquela superfície lá em cima. Perfeito. Essa variação da massa, ela é a... ela é o quanto, digamos assim, ela seria, no caso, um roo vezes a área daquele cilindro vezes o quanto a água está subindo ali. Seria isso? É, exatamente, Fernando. No caso anterior, que você citou, voltando um pouquinho, no caso anterior do problema em regime permanente, que seria o volume à direita, né? É... você, digamos... bom, eu já disse, né? É um caso em regime permanente. Então, o primeiro termo da equação da conservação da massa integral, né? Esse termo vai a zero, né? Sobra, simplesmente, o termo advectivo, que é igual a zero, né? Onde a gente tem uma integração que tem que ser avaliada em qualquer superfície permeável do volume de controle, que, nesse caso, são duas. Superfície A e superfície B. Então, nesse caso, você fica, simplesmente, com um VA área A mais VB área B, que é igual a zero. Lembrando que aí, entre velocidade e área, teria um produto escalar, tá? Em outras palavras, você, já aplicando produto escalar, você fica com, não vetor mais, mas agora escalar, você fica com VA. O negativo de VA área A mais, né? VB área B, que é igual a zero, né? Na área A negativo, porque está entrando no volume de controle, e na área B positivo, que está saindo do volume de controle, tá bom? Lembre-se que a equação de conservação da massa, ela é escalar, tá? Você não tem que se preocupar com a questão vetorial, nada disso. Você só tem que se preocupar com o produto escalar entre vetor velocidade e vetor direcional de área, tá bom? Acabou. Agora, vamos para a sua pergunta, tá? Eu voltei um pouquinho, justamente, para ficar um pouco mais claro. Quando a gente volta aqui, aliás, eu estou me referindo a isso aqui, porque a gente fala e não mostra, né? Estou me referindo a isso daqui, ó. Na verdade, peraí, 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 deixa eu escolher, pegar aqui a equação. A gente está o Teorema de Transporte de Reynolds aqui, né? E a conservação da massa é derivada aqui, ó. Eu fui para trás demais, aqui. Agora sim, eu estava me referindo a essa equação, né? Naquele volume de controle à direita, naquele problema que eu passei para vocês, né? É como é regime permanente, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, perguntem de novo, que aqui é a hora de tirar as dúvidas. Então, esse tema aqui vai a zero, justamente porque não tem variação do volume de água no volume de controle no tempo, né? Não tem essa variação, tá? O volume de controle sempre está cheio de água. Notem que, quando eu disse que no tempo T mais delta T, eu já não tinha mais interesse nisso quanto ao cálculo da velocidade que está atravessando o volume de controle pela área B, porém, note que o mesmo volume de controle anterior, do instante de tempo anterior, o original, ele continua preenchido com a mesma quantidade de água. Então, notem que não houve realmente variação da massa de água no volume de controle, que caracteriza o regime permanente, tá? Então, como eu estava dizendo, esse termo vai embora, vai a zero, sobrando somente esse termo aqui, igual a zero, claro, para ter uma equação. Então, esse aqui que a gente expande em duas, em dois termos, que são os termos de fluxo, que são os termos advectivos, entendeu? Por A e por B. Agora sim, voltando a, digamos, ao volume de controle esquerdo, né? E como você já disse, é para um problema transitório. Nesse caso, os dois termos do lado esquerdo aqui da equação da conservação da massa têm que ser considerados. Por quê? Porque há variação da massa dentro do volume de controle no tempo, porque ele está sendo preenchido. Ou seja, no instante de tempo T0, eu tenho, sei lá, uma massa lá dentro. No instante de tempo T0 mais delta T, eu tenho uma outra quantidade de massa dentro do volume de controle. Então, como nessa integração aqui eu estou computando a massa do volume de controle, note que ela varia positivamente com o tempo, né? Que é o que está sendo avaliado nessa derivada aqui. Ou seja, isso aqui é diferente de zero, entendeu? Por outro lado, eu tenho apenas uma superfície permeável nesse caso, diferentemente do exemplo anterior, daquele volume de controle da direita, né? No volume de controle à esquerda, eu tenho apenas uma superfície permeável, que é a A, que é a água entrando por cima. Então, esse termo também é diferente de zero, ele também fica aqui. Entendeu? Então, agora, respondendo a sua pergunta, exatamente isso, o que acontece? Eu tenho que considerar, agora voltando para o termo transitório, eu tenho que considerar como que eu vou modelar a massa dentro do volume de controle. A primeira coisa que eu vou fazer é desprezar a massa de ar, porque essa está diminuindo, ou seja, o volume de controle está sendo preenchido com água e tem ar sendo expelido, entendeu? Para ser rigorosamente, para fazer uma análise rigorosa, realmente, a gente teria que, rigorosamente falando, a gente teria que considerar também a diminuição de massa de ar nesse volume de controle, só que eu desprezo isso, na prática, isso não faz a menor diferença, essa que é a verdade, entendeu? Então, pessoal, o que a gente faz? A gente considera apenas a massa de água por uma questão de simplificação, do ponto de vista prático, ela é uma ótima simplificação, e aí você considera, então, o volume de água do seu volume de controle em todos os instantes de tempo, então, por exemplo, no instante de tempo dado inicial, que é o da figura, onde a gente tem uma certa altura de água ali, que seria, estaria denotado por aquela variável Y, a gente tem aqui o ρ, como é incompressível a água, ele pode até sair da integral, eu tenho aqui a integral do volume. Se é um tanque cilíndrico, se o volume de controle está, digamos, circundando o cilindro, está rente às fronteiras do cilindro, a gente pode dizer que o volume seria basicamente a área de seção transversal desse cilindro, πr², vezes a altura, que é dada pela variável Y, entendeu? A área vezes essa altura dá um volume, só que essa altura Y, ela varia, porque o Y está denotando, o Y está denotando justamente, exercício parecido com esse daqui, denotando justamente a altura de água, que é variável no tempo, por isso que, inclusive, isso também denota o regime transitório, essa questão que eu acabei de citar. Então, o que acontece? Naquele termo transitório, você tem ali a densidade fora da integral, só que você ainda tem uma derivada no tempo desse volume de água que está lá dentro. Essa densidade que eu tirei para fora da integral é a densidade da água. Tem que ser a densidade do fluido que compõe o volume de controle. E aí, o que acontece? Você pega aqui esse volume aqui embaixo, que é o volume de água, soma com este outro volume aqui, que é o volume do jato, entendeu? Equaciona esse problema, levando em consideração a soma desses dois volumes e deixa os dois, ambas as partes em função de y. Claro que aqui vai ser, como eu já disse, a área de sessão transversal vezes y, mas aqui vai ser, olha só, a área de sessão transversal desse aqui, desse pedaço, que está aqui. Só que você tem que levar em conta isso aqui também, vai ser essa altura aqui menos essa, entendeu? E note que é variável também. O nível aqui está aumentando da água decantada, porém, o comprimento do jato está diminuindo, né? No tempo também. E aí, com isso, você consegue equacionar esse problema. Claro, faltou a última parte, que é o termo advectivo da lei da... Não se esqueça que o termo transporte de reino, ela... É uma interpretação, você pode interpretar como uma derivada material. você tem um termo local e um termo advectivo, tá? Então, o que acontece? Aqui seria a parte relacionada, né? A advecção, ou seja, a massa que está vindo de fora para dentro do volume de controle. E aí, então, tem uma superfície permeável aqui também, tá? Em A. E a própria área, é a própria área de sessão transversal do próprio jato, nesse caso. Espero que tenha ficado claro, tá, Fernando? mais alguma dúvida? Então, Fernando, você tem que usar os dois volumes de controle, os volumes de controle que estão denotados aqui para você, tá, nesse exercício, tá bom? é para resolver usando, assim, o da esquerda você resolve um problema em regime transitório e com o da direita você resolve um problema em regime permanente, tá? Esse exercício, ele serve também para você perceber que dependendo da escolha do volume de controle, você pode ter uma solução dada de uma forma ou de outra. Eu acho que na minha lista 4, eu tenho um exercício assim, tá? Eu acho que é esse daqui, ó. Eu tenho um exercício assim. Se não me engano, é esse daqui. Pera aí. Aqui, ó. Esse exercício 3 da lista 4, olha, você tem acesso a ela através do site, a figura está muito ruim, né? Mas eu vou tentar explicar como é que é essa figura. Ela está meio apagada, né? Vou aumentar aqui um pouco. Nesse exercício 3, o que acontece? Eu tenho uma situação onde eu tenho uma tubulação menor a montante, né? Mais ou menos esse diâmetro, e de repente eu tenho uma conexão, né? E através dessa conexão ocorre um alargamento da seção transversal. A gente chama isso de expansão abrupta, tá? Ocorre uma expansão abrupta. A gente sabe que essa expansão abrupta, se você considerasse um escoamento invícito, um escoamento sem viscosidade, que pudesse modelar pela equação de Euler, cuja integração te devolve a equação de Bernoulli, né? Se você usasse a equação de Bernoulli, por exemplo, numa linha de centro, numa linha central, digamos que isso fossem tubulações, né? Você esperaria um aumento, né? Um incremento da pressão. A velocidade, obviamente, a carga de velocidade, ela diminui, a carga de pressão deveria aumentar por causa desse alargamento. Na prática, muitas vezes se verifica que a pressão cai, entendeu? Ao invés de aumentar. Por quê? Por causa desses vórtices que se formam aqui. Ou seja, eu acabo tendo uma perda de carga localizada muito forte devido à formação de turbulência de alta intensidade localizada, né? Nessa expansão abrupta. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Se eu pegar um volume de controle que passa por dentro do tubo, que está denotado por essa linha tracejada, infelizmente, eu tenho que pegar um dia e consertar essa figura, que ela está um pouco apagada. Mas o que importa é o seguinte. Esse volume de controle está passando por dentro do tubo maior aqui, ó. Fechando aqui, ó. Tá? Por dentro do tubo maior. Tá bom? Então, esse volume de controle, lembre-se, ele está dentro do tubo. A parte de dentro. Entendeu? Então, aqui, nessa parte aqui, por exemplo, eu vou ter essa pressão final do meu processo. P2, por exemplo. Eu posso chamar a montante P1 e a juzante P2. Tá? Tá? Do lado de esquerdo, isso aqui é na saída, do lado da entrada, entendeu? Do lado da entrada, eu não tenho pressão nenhuma aqui, agindo o volume de controle, ele está em contato com a parede, simplesmente, interna. E eu tenho apenas essa pequena área do volume de controle sujeita à pressão P1. Essa pressão vezes a área de seção transversal dá uma força. Aqui também, a pressão vezes a área dá uma força. Através desse cômputo dessas forças e também do fluxo de quantidade de movimento, você tem uma ideia de qual é o arrasto que essa expansão está, digamos, nos impondo ao seu sistema mecânico, entendeu? Quando um engenheiro dimensiona sistemas de tubulações industriais, ele tem que se preocupar com esses arrastos para poder calcular os engastes da sua tubulação, entendeu? Não é só a questão de vibração, ele tem que se preocupar realmente com, por exemplo, curvas, com expansões. Eu estou falando de tubulações industriais, grandes diâmetros, grandes vazões, que essas forças literalmente podem arrancar a tubulação da parede, entendeu? Do chão, onde ela estiver presa, entendeu? Essas forças são significativas. Se você tiver um golpe de ariete, então, se você, por exemplo, tiver uma situação em que uma válvula é fechada abruptamente e aberta de uma vez, se você tiver um golpe de ariete, que a gente fala, que é a formação de um pulso hidráulico, um pulso sonoro, hidráulico, que viaja na velocidade do som, naquele meio, fluido, naquele fluido, entendeu? Você tem alguns exemplos na internet, vocês podem buscar aí o golpe de ariete, ver as figuras, de tubulações que arrancam, entendeu? Engastes, assim, de concreto do tamanho de uma banheira doméstica, entendeu? Ele simplesmente arranca isso do chão como se fosse de brinquedo, de brinquedo o negócio, entendeu? Por causa dessas forças que eu estou citando, tá? Então, o engenheiro tem que saber, ser capaz de calcular essas forças. Então, o que acontece? Essa é uma maneira, com o volume de controle para o lado de dentro. E tem uma outra forma de fazer, que é colocar o volume de controle para o lado de fora, entendeu? Colocar o volume de controle para o lado de fora. Rente também a parede, do tubo, só que pelo lado de fora. Agora, o que acontece? Quando, aqui também tem a parte permeável de saída, continua sujeita à mesma pressão. Agora, do lado de cá, já está um pouco diferente, porque ele está passando por fora, e ele está sujeito aqui à pressão atmosférica, entendeu? E aqui continua a mesma pressão P1, mas do lado de fora é a pressão atmosférica que age ali. No outro caso, não tinha isso, porque essa parte aqui, digamos, de entrada, estava sujeita apenas a... O volume de controle estava encostado com a parede do tubo, não estava aberto para a atmosfera, entendeu? Então, na hora que você vai calcular o balanço de forças, dá valores diferentes. Entendeu? Ou seja, você escolheu dois volumes de controle para o mesmo problema e você obteve, no final das contas, ao fazer o balanço de força, uma força de arrasto diferente. Qual que você escolhe? Depende. Você, como engenheiro, quer ficar a favor da segurança, você escolhe aquele que te der a força de arrasto maior, que vai te propiciar o engaste mais, mais parrudo, mais robusto, entendeu? Se você quer otimizar o problema, entregar para o seu cliente um engaste mais desbelto, que ele vai economizar dinheiro, então você otimiza, só que aí você tem que estar muito ciente da física para você saber qual que é o mais adequado, qual que é o volume de controle mais correto. Entende? Então, eu dei esse exemplo desse exercício aqui, também, caso alguém queira fazer, queira discutir comigo, fiquem à vontade, entendeu? Para mostrar essa questão. E tem uma última observação a respeito de volume de controle básica, que é importante também. E você também pode escolher o volume de controle errado. Esses dois aí não é que são errados. Como eu te falei, depende do que você quer fazer. Agora, tem situações que você escolhe o volume de controle errado. Aí você vai obter um valor errado. Entendeu? Então, em outras palavras, para finalizar esse assunto, a escolha de um volume de controle faz parte da solução do problema, faz parte da modelagem. Tá bom, Fernando? Não necessariamente os resultados têm que ser iguais. Isso é uma coisa que os alunos também pensam, que, independentemente do volume de controle escolhido, os resultados têm que ser iguais. Esse exercício, na verdade, ele é um pouco tricky, assim, entendeu? Ele te leva a pensar isso, que, opa, o volume de controle da esquerda ou da direita, tanto faz, eu vou chegar na mesma resposta. Nesse caso do exercício 3, isso é verdade. Mas, nesse outro caso que eu acabei de te colocar, esse da expansão abrupta, as respostas são diferentes. Espero que você tenha entendido o que eu disse. Ou seja, você vai obter respostas diferentes. Entendeu? E se está certo, qual que está certa ou qual que está errada, ou qual que está mais certa ou qual que está menos errada, depende do tipo de abordagem que você está empreendendo. O que você pretende, qual que é a sua finalidade, é otimizar ou ficar a favor da segurança? Entendeu? Depende. Tem um outro exercício muito bom que trata disso. Eu devia ter... Não, não, eu não devia ter colocado isso agora, mas eu prometo que eu trago para vocês quando a gente for discutir o balanço de forças, segundo a lei de Newton, que hoje a gente está falando de conservação da massa. Vai ser só daqui a duas semanas. Quando a gente for falar de segunda lei de Newton, aí eu vou trazer um exercício que é de uma válvula, e nós vamos discutir qual o melhor volume de controle. Vocês vão ver que tem... Muitos de vocês vão escolher volumes de controle que vão trazer resultados totalmente errados. Outros vão escolher um volume de controle para trazer um resultado muito aquém do adequado. Já tem outros que pode ser que encontrem um volume de controle realmente adequado para aquele problema. Mas a gente vê isso melhor quando a gente está aplicando a conservação da quantidade de movimento. Isso vai ser depois. Nessa semana aqui, que começou, a gente vai, inclusive, tratar de outra lei de conservação. A gente vai tratar de conservação da energia. Mas primeiro vamos falar de conservação da massa. sendo preenchido para o baixo, né? Você está falando desse exemplo que eu tenho em tela, né, Rubens? Você está pensando em eu estar preenchendo ele por baixo, é isso? Ao invés de estar preenchendo por cima, eu preencho por baixo, né? E você quer que eu... Resolver de outra forma. Seria com um volume de controle deformável. Tudo bem, você está propondo um terceiro volume de controle. Olha só o que o Rubens está fazendo. Ele está propondo um terceiro volume de controle. Nesse caso, deformável. Ele vai preencher por baixo, né? Ele quer colocar... Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo, Rubens. Você quer colocar a sua fronteira justamente no próprio nível da água, né? No próprio nível da água, né? Isso. Então, o que acontece, Rubens? Eu vou magnificar aqui para a gente enxergar melhor. O que o Rubens está propondo? Ele está propondo pegar essa fronteira aqui, e trazer para cá, para ficar aqui, ó. Rente ao nível de água, entendeu? Só que agora o volume de controle dele vai ser um volume de controle deformável, entendeu? Como a gente viu nas minhas notas de aula, eu passei para vocês para vocês estudarem as notas de aula. Se não me engano, elas estão aqui. Quando a gente tem um volume de controle deformável, a gente tem que fazer uma mudança no teorema do transporte de Reynolds, tá? Aqui, ó. A gente precisa fazer uma mudança no teorema do transporte de Reynolds. A gente precisa pegar a regra de Leibniz, uma das coisas que eu pedi para vocês darem uma olhada naquela semana da matemática, pelo menos está aqui escrito nas minhas notas que vocês deveriam dar uma olhadinha na regra de Leibniz. É uma expressão matemática puramente geométrica, tá? Livro de matemática vocês encontram a derivação dela. Eu tenho a minha também, se quem quiser ver. Mas é o seguinte, qual que é a situação do Rubens? É mais ou menos esse problema, só que é o contrário, tá? Ao contrário. Agora, eu estou através de um bombeamento, através de um desnível adequado, não sei como é que isso pode ser viabilizado. Na prática, de várias formas, eu estou injetando água aqui por baixo. Entendeu? Então, essa situação é a de preenchimento de um tanque. Isso aqui seria esvaziamento, né? Esse exemplo. Que é preenchimento. Mas é muito parecido com esse exercício aqui, ó. E esse nível aqui que a gente está observando, aqui na parte de cima, em um, ele vai subindo agora. Então, você tem injeção por baixo e o nível subindo. E esse volume de controle é deformável nesta fronteira. Essa aqui é fixa. Fixa, que seria a nossa válvula, né? E essa aqui é deformável. Tá bom? O que acontece? A gente tem que fazer primeiro. Tem que aplicar a regra de Leibniz no teorema do transporte de Reynolds. O que acontece? O teorema do transporte de Reynolds, ele aparece aqui na aula da forma mais simples possível para a conservação da massa. Passei direto de novo. Uh, caramba, aqui, ó. Da forma mais simples possível aqui. Conservação da massa, ele aparece nesse formato aqui, que está aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui o termo transitório, o termo advectivo, que a soma dos dois tem que ser igual a zero. Eu aplico agora a regra de Leibniz nesse termo aqui, ó. No termo transitório. Neste termo à esquerda. Quando eu faço a aplicação da regra de Leibniz, tá? Primeiro, essa derivada aqui, ó, passa para dentro da integral, entendeu? Então, vira a integral da derivada de ρdv. Entendeu? Primeira coisa. E, além disso, se soma um novo termo. Você tem que abrir um termo. Agora vão aparecer três termos lá do lado esquerdo da igualdade. Esse novo termo, ele está relacionado, entendeu? A velocidade de deformação da fronteira do volume de controle. Entendeu? Esse é o termo novo. Mas, esse termo aqui está relacionado, esse não muda, continua sendo um termo advectivo que está relacionado com o fluxo de propriedade, ou, nesse caso, massa, para fora ou para dentro do volume de controle através da sua fronteira fixa. Então, voltando para aquele exercício, esses são os termos novos que aparecem, são dois termos novos que substituem o termo transitório original. Note que agora a derivada passa para dentro do integrando, está aqui no integrando, entendeu? Passa de fora para dentro, entendeu? E surge esse novo termo aqui, olha. Surge esse novo termo aqui. Isso aqui, esse velocidade subscrito a esse c, é a velocidade da superfície de controle. Entendeu? O outro termo, ele fica, não muda. Esse errinho aqui é simplesmente a velocidade em relação à fronteira fixa. Como eu estou trabalhando com água, nesse caso aqui, desse exemplo, por exemplo, se é um tanque cheio de água, entendeu? Eu tenho a derivada aqui de uma constante, é um fluido incompressível que é igual a zero. Olha só o que sobra. Sobra um termo relacionado à deformação, velocidade de deformação da interface e um termo relacionado ao fluxo através da fronteira fixa. Entendeu? E o que acontece? Se a gente volta aqui, primeiro termo relacionado à deformação, o DA apontando para cima, também não tem relação com o exercício da lista que você tem que entregar na quinta-feira. Lembre-se que toda superfície tem um vetor direcional de área, normal essa superfície apontando para fora. A velocidade está também para cima, esse tanque está sendo, digamos, preenchido, esse nível está subindo, nesse caso. Então, o que acontece? Ali, o produto escalar entre esses dois vetores vai dar uma grandeza positiva, vai dar a unidade positiva, vai dar mais um. E essa velocidade pode ser entendida como, talvez, um DHDT. Entendeu? Uma variação do nível no tempo. você pode modelar essa velocidade dessa forma. Isso acaba ficando claro quando você analisa todo esse termo aqui dentro. Todo esse termo aqui dentro. Você vai verificar que tudo bem, isso aqui é a densidade do fluido, aqui você teria a área de sessão transversal, e essa velocidade pode ser entendida como um DHDT. Entendeu? Como um DHDT, de fato, de fato, dessa forma que isso é modelado. Já esse segundo termo que está aqui, esse segundo termo que está aqui, ele está relacionado a esse fluxo, que no caso aqui é para dentro. Só que note o seguinte, a velocidade está para dentro, o volume de controle, o vetor direcional de área DA está para fora. Vai dar um valor negativo isso. Vai dar um valor negativo. Entendeu? Esse fluxo de massa. Entendeu? Então, a modelagem é muito semelhante a esse exercício que está aqui. Muito semelhante. só que aí você tem que tomar cuidado com os sinais, porque agora não é esvaziamento de um tanque, é um preenchimento. Entendeu? Mas o resultado vai ficar parecido com esse daqui. O resultado vai ficar parecido com o 3.8. Tá bom? Ficar muito parecido com esse daqui. Então, assim, se você fizer isso que você propôs, viu? Você tem, basicamente, aquele exercício que eu passei para você, para você, para você, para você não, aquele exercício que a gente tem nas minhas notas de aula. Só que, agora não é esvaziamento, é enchimento, mas a solução é muito semelhante. Tá bom? 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 Beleza, Rubens. Acho que, acho que deu para entender, então. Que bom. Tá joia. Rapaz do céu, eu estou olhando aqui pela minha janela aqui no Campus 2, vocês não têm noção da nuvem, da nuvem de chuva que está se aproximando. Parece que vai ser uma tempestade, viu? Assustador, viu? Nossa Senhora. Mas, voltando aqui para a aula, o que vocês querem perguntar mais alguma coisa, tem mais alguma dúvida? Pessoal, o que vocês me dizem? Alguma dificuldade para resolver a lista? Podem falar, gente. Qualquer dúvida, vocês podem, é o momento para a gente se manifestar. Bom? dificuldade na questão 1 da lista. Vamos lá. Essa daqui, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu já disse, já tem mais de uma forma de resolver isso aqui, tá? Se vocês forem investigar, vocês vão ver que tem mais de uma forma de resolver, mas uma das formas de resolver é semelhante ao que eu acabei de apresentar, entendeu? Na verdade, isso daí é praticamente, a forma de resolver esse exercício é muito semelhante a tudo que eu acabei de colocar, tá? É o que está nas minhas notas de aula. Ora, eu tenho aqui um tanque que tem o seu nível decrescendo no tempo, entendeu? Isso aqui seria, por exemplo, você pode entender isso aqui como se fosse uma a bolsa de soro, tá? Essa caixa que intermediara o paciente e de vez em quando ele tem que fazer xixi, digamos assim, desculpa pela expressão. E aí, isso aqui seria a água que está saindo do paciente, entendeu? Por exemplo, tá? Aqui o nível está subindo, que é o que a gente acabou de conversar, entendeu? Aqui em dois, ó, tá vendo? O nível está subindo. É basicamente contrário do que acontece aqui, aqui ele está descendo, aqui ele está subindo, entendeu? No tempo também, né? Tanto é que vocês vejam que na resposta você tem H pontos, tá vendo? Esse H ponto, H1 ponto, H2 ponto, são velocidades. Ou seja, a variação no nível dos tanques, 1 e 2, eles são, digamos, modelados como uma variação do nível, da altura dele, H1, para o tanque 1, H2, para o tanque 2, por isso H ponto. H ponto quer dizer variação do H no tempo. Aqui, ó, na resposta. Tá vendo que aqui na resposta é isso? E aqui, digamos, no paciente, você tem entrada de massa de um lado e saída do outro. aí eu tenho um advectivo da equação que entra em jogo, entendeu? O volume de água dentro do corpo do paciente teoricamente não varia, tá bom? Permanece constante, uma taxa constante, ou seja, o que entra de soro sai na urina, digamos assim, essa é a hipótese, tá? E é relativamente próxima da realidade, eu diria, né? Depende do, do, do escala de tempo que você utiliza para analisar o problema, tá? Isso aí já está implícito, né? Na solução. Então, assim, eu não sei o que mais que eu poderia te, te, te colocar para te ajudar, entendeu? Porque basicamente é isso, né? A maneira de resolver, é, a maneira de resolver, como eu já disse, é, é, é parecida com o que a gente tem nas notas de aula, né? Com o exercício que a gente tem nas notas de aula, né? Parecido com isso daqui, com esse exercício aqui, tá? do esvaziamento de tanque, o preenchimento, tá bom? Só que aí você tem que acoplar as coisas, né? Você tem que resolver separadamente o que sai de um entra no outro e assim sucessivamente, né? Para, para você poder chegar na resposta que está aí no, que é dado, tá? Bom, deixa eu ver aqui, é, viu, Andrei, não sei se você teria mais alguma coisa para colocar, alguma dúvida específica, né? se interessa o tanque que está no meio, né? O paciente, deixa eu voltar lá. É, na verdade interessa, né? Na verdade interessa. A gente está vendo aqui que você está verificando como que pode variar o volume de água no paciente, né? Na verdade, eu acho que eu cometi uma deslize aqui, né? Na verdade, é, faz tempo, né, que eu resolvi esse exercício, às vezes a gente esquece, mas acontece o seguinte, ó, você concorda comigo que se entrar mais água no paciente do que sair, ele vai ficar com a bexiga cheia? Se sair mais água do que entrar, ele vai ficar desidratado? Então, na verdade, você está modelando é isso, entendeu? Está modelando é isso, essa, esse, variação de volume de fluido no, no, no tempo, no tecido aí, seria o paciente, entendeu? É dado dessa forma. Aí você está considerando uma situação mais genérica, você está considerando uma situação em que pode estar entrando mais água, mais soro do que saindo urina ou o contrário, tá bom? Essa que é a resposta, viu, Felipe? Viu, João Raira, não tem nada disso, viu? Você tem que dar uma olhada, você tem que verificar um pouco melhor como que você equacionou o problema, ficar firme naquela questão do produto escalar entre vetor velocidade e vetor direcional diária para cada volume de controle, porque esse exercício, ele não é vetorial, ele é escalar, tá? Se você errou sinais, tá? Você deve ter errado, entendeu? Justamente, a interpretação de quando, entendeu? E para que que superfície que você tem, digamos, um resultado positivo ou negativo no produto escalar. O que significa isso? Ora, vamos voltar para aquele exercício lá, imagina, agora o contrário, imagina o exercício realmente que está nas minhas notas de aula, imagina que isso aqui é um tanque esvaziando. Esse tanque esvaziando é um problema semelhante a esse daqui, né? Digamos, a primeira parte aqui, tá? É semelhante. Só que aqui, na verdade, tem uma forma, digamos, cônica, né? Então, você só tem que usar uma certa geometria ali para você computar qual é o volume realmente que está diminuindo, né? Mas, é basicamente muito parecido com isso daqui. O que acontece? Note que essa, esse nível de líquido, ele está descendo. O DHDT, entendeu? O DHDT negativo. Entendeu? O DHDT negativo. Mas lembre-se, esse é o problema escalar. Então, o que você tem que computar? Na hora de aplicar a equação da conservação da massa, essa equação que está aqui, entendeu? O que você vai verificar? Você vai verificar que a velocidade está para baixo, só que o vetor direcional de área continua para cima. Entendeu? Isso vai dar um valor negativo. Entendeu? Então, é isso que você não pode errar quando você aplica a conservação da massa. Entendeu? Não tem esse negócio de falar assim, ah, meu eixo Y está em uma certa direção. Aqui não tem isso, porque esse problema, ele é escalar. A lei da conservação da massa é escalar. Isso que você acabou de dizer é importante para a lei da conservação da quantidade de movimento. Viu, John Hayler? Então, espero que tenha ficado claro. Isso que você colocou não está correto, tá? Você não deve se preocupar com algum eixo de referência. Foca somente nessa questão da superfície que você está analisando. Entendeu? A superfície que você está analisando e qual seria, digamos, a relação entre o vetor velocidade e o vetor direcional de área naquela superfície. Entendeu? É só para você resolver o produto escalar que se encontra aqui. é só para você resolver esse produto escalar aqui. Só esse aqui. Isso aqui é vetor velocidade e isso aqui é vetor direcional de área de ar. Sempre normal a superfície apontando para fora. Aqui nessa figura você tem uma exemplificação disso que eu estou dizendo. Se está entrando, olha, a velocidade está em uma direção o vetor direcional de área está em outra direção o cosseno entre esses ângulos o cosseno de pi é menos um. O ângulo de 180 graus. Entendeu? Um vetor está aqui e outro vetor está aqui. O ângulo entre eles é de 180 graus. Entendeu? Já na saída, olha, o vetor velocidade e o vetor direcional de área estão na mesma direção. O ângulo entre esses dois vetores é zero. Então o cosseno do ângulo entre eles é um. Positivo. Isso vem da própria definição de produto escalar, que é o módulo, o produto do módulo dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. E note que o resultado disso é um escalar. É um escalar. Qual seria um volume de controle errado? É, vamos tentar. Vamos pensar num exemplo. Qual poderia ser um volume de controle errado nesse caso? A questão 1 aqui. Vamos pensar numa situação aí que desse errado. Por exemplo, um volume de controle, por exemplo, que não considerasse esse daqui, um dos dois, a entrada ou a saída aqui. Digamos que eu não considerasse, considerasse só esse daqui, por exemplo, e esse corpo aqui, esquecesse da saída. Entendeu? Se eu esquecesse da saída, eu não teria como modelar, por exemplo, essa relação aqui. Por exemplo, esse H.2 que entra aqui, se você sabe o quanto, digamos, o quanto que o nível desse tanque 2 está subindo no tempo, se você conhece esse valor, essa derivada de HDT, você consegue, digamos, resolver todo o problema. Se você não leva isso em conta, você não teria, por exemplo, esse H.2 aqui. Você não teria esse termo aqui. O seu problema estaria incompleto. Entendeu? Ou seja, não escolher, por exemplo, o volume de controle passando pelo tanque 2 na saída, te leva a uma resposta incompleta. Não te deixa, não te permite chegar nessa resposta, por exemplo. Entendeu? É um exemplo que eu posso dar. Então, João Rairo, se você quiser usar o volume de controle, o termo de transporte de rendas em todo o volume de controle, essa é uma outra forma de resolver. Se alguém quiser tentar fazer dessa forma, e o... Se você quiser tentar ver da forma do João Rairo, pessoal, tentem fazer também. É uma outra forma de fazer. Não está errado. É uma outra maneira de resolver. Na verdade, é até mais simples. Vamos fazer dessa forma. Só que aí você perde a oportunidade de praticar essa essa técnica, né? Quando o volume de controle é deformável, entendeu? Mas não está errado não, viu? Viu, John Rairo? Não está errado, tá? É uma forma de fazer, tá bom? É uma forma esperta, inclusive, de fazer. Se chega na mesma resposta. bom? Aham, Fernando, é por aí mesmo. Exatamente. Exatamente. Essa é uma forma também legal de fazer. Você divide, tá? Você faz o volume de controle 1, o volume de controle 2, entendeu? E você relaciona isso com o tecido depois, que seria o paciente, entendeu? Exatamente. Aliás, essa é a forma que eu acho que vocês deveriam resolver, entendeu? Porque aí realmente você pratica esse conceito do volume de controle deformável e fica isso para vocês como informação fixada, né? Então, Fernando, é isso mesmo. Exatamente. É assim mesmo, tá? O Fernando Neves agora... Então, essa vazão que sai pela linha seria exatamente, só que o problema é o seguinte, você teria um fluxo de massa saindo por ali, mas note que você não vai ter como relacionar esse fluxo de massa, entendeu? Com a variação de altura do tanque. E é o que você poderia medir, por exemplo. Pensa na prática, como é que você na prática poderia chegar numa resposta se o paciente está, por exemplo, ficando desidratado ou se ele está, na verdade, a pergunta maior é essa, ele está ficando desidratado ou não. Uma forma de fazer isso seria exatamente verificando, entendeu? O enchimento do tanque 2 e o esvaziamento do tanque 1, entendeu? Através dessa equação que aparece aí como resposta, entendeu? Você tem como mensurar justamente o nível desses tanques para saber, basicamente, se você está tendo uma derivada positiva ou negativa de fluido para dentro ou para fora do corpo desse paciente, entendeu? Então, você está perdendo informação, entendeu? Você teria que ter agora um medidor de vazão, ou seja, para saber quanto de fluido que está saindo do corpo do paciente, entendeu? Eu entendi o que você falou, também dá para resolver, mas teria que medir a vazão que está saindo pelo corpo do paciente, tá? Do jeito que o problema foi colocado, você não precisa medir a vazão, você precisa medir só a altura do nível do tanque 2 para chegar nessa resposta, porque o que se pretende é obter, olha, a derivada, você quer saber, por exemplo, se essa derivada for positiva, isso significa que você está administrando remédio demais para o paciente, soro demais, entendeu? Se essa derivada for negativa, isso significa que o paciente está ficando desidratado, entendeu? E você consegue obter isso conhecendo como é que esse desnível vai variando no tempo, ou seja, quanto que o nível da água lá na bolsa de soro está diminuindo no tempo, você teria que fazer várias medidas, né, de nível ao longo do tempo, um tempo fixo, por exemplo, e você teria que medir o nível do, digamos, você pega o xixi do paciente, coloca num becker num determinado trabalho de tempo, daqui a 5 minutos você faz o mesmo teste, entendeu? Você vai vendo, só que você usa o mesmo becker sempre, vai vendo quanto vai enchendo o becker, entendeu? Pela variação de nível no tempo, tanto da bolsa de soro quanto do becker, você sabe dizer se você está administrando a quantidade correta de soro no paciente, entendeu? Seria, digamos, uma aplicação para esse exercício, tá? Se você não faz isso, aí você fala, ah, eu quero medir a vazão saindo por aqui, tá correto, você pode resolver assim, só que você vai ter que ter um medidor de vazão no paciente instalado, você vai ter que colocar um cateter lá, não precisamos chegar em detalhes, mas você vai ter que medir a vazão que está atravessando o corpo do paciente, você não concorda que seria mais difícil? Exatamente, Fernando, você sacou, Fernando Neves, tem que usar dois volumes de controle, exatamente, pelo segundo volume de controle se encontra a vazão indiretamente, porque de fato, esses, esses, tanto a vazão que atravessa o volume de controle de controle 2 quanto a variação do volume de líquido no volume de controle 2 estão relacionados, relacionados como? Através da equação da conservação da massa, exatamente, tá? Tá ficando mais claro, gente? Tá? pessoal, eu estou pensando em terminar por aqui, tá? Eu não sei que alguém queira fazer mais alguma pergunta, já é quase uma hora que a gente está conversando, né? A reitoria diz que a gente, as aulas não podem passar de 20 minutos, né? Minha aula mais menorzinha costuma ter quase uma hora, né? Coitados os alunos, mas é fazer o quê, né? Ainda não consigo me adaptar direito a isso, é o que a gente acaba falando demais. Tá bom? Seguinte, vocês têm que entregar a lista na quinta, eu acho que eu já dei bastante dica para vocês de como resolver, né? Lembre-se, quem já entregou, tem colegas que já entregaram, né? Se vocês quiserem fazer de novo, entendeu? Esse sinal negativo que vocês encontraram é o que vocês falaram mesmo, é provável que tenha sido problema na modelagem, tá? E isso é o que tem que ser corrigido agora, tá? Essa questão tem que ficar bem clara agora, vocês não podem ficar errando sinal, tá? Porque depois, quando a gente for para, principalmente para a conservação da quantidade de movimento, que é uma expressão vetorial, aí a coisa fica um pouquinho mais complexa, e essa primeira parte tem que estar bem firme agora, você tem que fixar isso muito bem agora, tá? Senão depois vocês têm dificuldade para avançar para a aplicação de expressões um pouco mais complexas, tá bom? Se vocês não se importam, eu vou então agora passar para a segunda parte da aula, que eu espero que seja rápida, que é basicamente passar para vocês o material de estudo desta semana, tudo bem, gente? Tá, então eu vou fazer exatamente isso. Pessoal, para essa semana, essas são as tarefas que eu selecionei para vocês, tá? vocês têm aqui, essa é a nossa sétima reunião, se não me engano, né? A gente vai ter aqui, então, esse material, que vocês encontram no site, tá? Vai ser a aula 4, dessa vez, tá bom? Eu pensei que já tinha aberto a aula 4, e abri mesmo, ela tá aqui, ó. Então, nessa aula 4, o que vocês vão estudar, né? Isso, agora é a lei da conservação da energia, tá? Que vem da primeira lei da termodinâmica, né? Então, aqui vocês têm, vocês vão fazer uma expansão, né? Do conceito da equação de Bernoulli, que vocês viram na graduação, só que, nesse caso, na equação de Bernoulli, você considerava, simplesmente, que a equação de Bernoulli também pode ser deduzida da equação da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Para a região permanente, se eu não tiver qualquer trabalho, se eu não tiver qualquer perda, entendeu? Se eu não tiver variação da energia interna, né? Ou seja, se eu tiver toda uma situação particular, extremamente simplificada, ela aparece, da equação da primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Então, assim, pensando na equação de Bernoulli como uma interpretação da lei da conservação da energia mecânica, né? A gente teria apenas carga de pressão, carga de velocidade, carga de altura, a soma desses três igual a uma constante. Sobre uma linha de corrente, isso tem que se manter constante, tá? Você pode ter conversão de um tipo de energia em outra. Em termos de energia, eu me referi a energia de escoamento, energia cinética, energia potencial. Então, você pode ter conversões, né? Reversíveis, entre esses modos de energia mecânica, entendeu? Só que agora, quando a gente vai deduzir a equação da conservação da energia, você leva em conta outras coisas. Você leva em conta, por exemplo, agora, a possibilidade de transferência de energia entre o seu volume de controle e os arredores na forma de calor. Ou na forma de trabalho. Sendo que esse trabalho, ele pode ser positivo, tá? Por exemplo, o trabalho de uma turbina pode ser negativo o trabalho de uma bomba, tá? Você leva em conta também o trabalho de escoamento, entendeu? Esse aqui já está incluído na equação de Bernoulli. Enquanto a esse, você não tem que se preocupar, você já sabe trabalhar com ele, né? Só que agora tem novidades, né? Você pode ter fluxo de energia para dentro ou para fora, entendeu? Que é o que a gente chama também de entalpia, né? Entalpia positiva, entalpia negativa, né? Você pode ter perda de carga, dissipação de energia de forma irreversível na forma de calor, ou seja, degradação de energia mecânica em outras palavras, né? Então agora eu quero que vocês pensem conforme vocês estudaram no curso de termodinâmica. Tá? Vocês têm que imaginar agora balanço de energia. Tá? Se entrar mais energia do que sair no volume de controle, a energia do volume de controle aumenta. Pode ser, isso pode ser computado através de um aumento de temperatura, em outras palavras, no aumento de energia interna, né? Se acontecer o contrário, se sair mais energia do que entrar, a energia interna cai, entendeu? Você tem que pensar nesse sentido agora de balanço de energia. Lembrando que balanço, você, aqui que é balanço, lembra sempre da conta bancária. Isso vale para a massa, quantidade de movimento e energia, entendeu? Lembra da conta bancária. Se você tira mais dinheiro da conta do que deposita, você fica, sua conta vai ficar negativa. Se você deposita mais dinheiro do que você retira, entendeu? O seu saldo vai ficando cada vez mais positivo, você fica com cada vez mais dinheiro na poupança. Você tem que pensar sempre dessa forma. Tanto faz se é massa, quantidade de movimento ou energia, né? A gente trabalha nesse curso com a energia do volume de controle sendo dividida em cinética potencial e interna, entendeu? Aqui você tem nessa sala definições de calor, definições de trabalho, entendeu? Então, o que é trabalho de escoamento? Muita gente tem um pouco de dúvida para entender isso. de onde surge o termo da equação de Bernoulli, né? Eu trabalho de escoamento, entendeu? Você tenta estudar isso. A minha sugestão é que vocês peguem qualquer livro de mecânicas de fluidos, mas também deem uma revisada no livro de termodinâmica da sua graduação, tá? Não interessa qual livro você estudou na graduação. Se foi o Van Weyler, se foi o Moran Shapiro, se foi o Seng, não me interessa. Pega seu livro de graduação e dá uma revisada na primeira lei da termodinâmica, tá? E eu acho que é importante. Quanto ao trabalho de escoamento, aqui tem toda uma explicação, entendeu? Deem uma olhada nisso para a gente tirar dúvidas na semana que vem, tá? O que é trabalho de eixo? Por que que na primeira lei de termodinâmica o trabalho de eixo, quando é para fora do volume de controle, ele é positivo? Mesmo que isso acarrete numa redução da energia do volume de controle? Já se perguntaram? Por que que é assim, né? É o contrário do calor, né? O calor, quando ele é para dentro do volume de controle, ele é positivo. Quando é para fora, é negativo. O trabalho é o contrário. Quando é para fora, é positivo. Quando é para dentro, é negativo. Por que, né? Já se perguntaram? Tudo isso está aqui, nessas estandarias, tudo isso está modelado, explicado, entendeu? A gente aplica o teorema do transporte de Reynolds para a equação da conservação da energia, para a primeira lei da termodinâmica, melhor dizendo, né? A gente sabe que a variação da energia e o tempo vai ser igual à diferença entre potência térmica e potência mecânica, né? Entre taxa de transferência de calor e potência mecânica, né? Isso é substituído aqui no teorema do transporte de Reynolds e onde tem a energia específica, que é o eta, né? Genericamente falando, você tem agora a energia, né? Que é cinética potencial mais descoamento. E aí você tem, basicamente, a derivação da equação integral da conservação da energia, né? Que está aqui embaixo, tá bom? Tem algumas simplificações, né? Para você trabalhar, por exemplo, em fluidos, né? Por exemplo, em fluidos, você não está muito preocupado com a entalpia, entendeu? Quando você soma esse termo aqui, ó, PV com energia interna, aqui é P vezes... Normalmente, no termodinâmico, aparece pressão vezes volume específico, que é o inverso da densidade, né? Então, aqui você tem P sobre ρ mais U, a gente chama, normalmente, de entalpia. Você não está, muitas vezes, preocupado com isso em mecânica dos fluidos, você está mais preocupado com, na verdade, com a perda de carga. Uma variação de energia interna para a mecânica dos fluidos, para o transporte de uma massa de fluido, num certo tempo, você não está preocupado com o ganho energético dessa massa de fluido, se ele vai esquentar, se vai esfriar, você está preocupado em transportar o fluido de A até B. Então, se por causa de perda de carga, de degradação de energia mecânica, o fluido esquenta, isso, para mim, é perda. Isso não me interessa. Então, eu acabo juntando a energia interna e a taxa de transferência de calor em perdas, né? Tudo isso está aqui em detalhes, vocês podem ver isso em detalhes em casa, depois, para a gente discutir semana que vem. Aí você tem a carga de bomba introduzida, a carga de turbina, que são as duas que a gente vai usar no curso. Apenas como exemplo, você poderia colocar qualquer tipo de carga aí. E, finalmente, uma pequena definição do que é potência e eficiência. Tudo isso, vocês já viram na termodinâmica, é o que eu estou falando. Por isso, revisem o livro de termodinâmica de vocês. Depois tem uma interpretação, digamos, em termos de carga, em termos de cotas, em metros, né? Do que seria uma linha de energia, um sistema hidráulico, a gente pode discutir isso aqui semana que vem também, espero que a gente tiver dúvida. e alguns exercícios, tá? Alguns exercícios que eu tenho aqui. Tá bom? Quanto aos exercícios, vocês têm que olhar aqui as tarefas, tá? Eu passei, como a próxima lista, valendo nota, né? Eu passei para vocês três exercícios, tá? Passei na lista 4, exercício 7, a lista 4 é essa daqui, ó. É a mesma que vocês já utilizaram, só que agora é esse exercício aqui, ó, o 7, tá bom? Que é o da churrasqueira, tá bom? Então, tem esse exercício que eu estou passando para vocês, a churrasqueira, tá? Exercício clássico. Exercício 3 e 4 da aula 4. Então, vocês pegam aqui, façam este, 3, tá bom? Então, seria um escoamento interno e 4, que seria um escoamento externo, tá bom? Esses são os exercícios para vocês me entregarem na quinta-feira da semana que vem. Lembrando que a gente não vai ter aula na terça-feira, hein? Na terça-feira é tirar dentes, tá? A gente não vai, é feriado tirar dentes, a gente não vai ter aula na terça-feira, tá? Então, nessa aula de quinta, a gente vai ter que fazer tudo, né? Vocês vão ter que entregar a lista e a gente vai ter a lista da semana e vocês ainda vão, a gente vai ter que ter nossa tirada de dúvidas. Então, semana que vem, a gente vai ficar um pouquinho prejudicado. Não sei se alguém tem alguma sugestão a respeito. Se alguém tiver alguma sugestão, a gente pode discutir. Vocês estão cientes, né? Que a gente tem feriado tirar dentes terça-feira que vem, né? Estão sabendo? É isso aí, Romes. Ficou feliz aí, né? Deu até risada. É isso, exatamente. Não tem aula na terça que vem, tá? Mas a gente vai ter na quinta, né? Da semana que vem, e é isso. Essas são as tarefas que eu queria passar para vocês. Obviamente, eu vou passar o e-mail, como eu sempre estou fazendo, daqui a pouco, né? Eu tenho aula na graduação agora, não sei se vou conseguir fazer ainda de manhã, tá? Que eu tenho que terminar de preparar a aula de graduação. Eles têm prova na quinta-feira, tá? Então, é... Mas, com certeza, hoje eu passo essa... Se bem que isso ficou registrado na aula, né? Eu, como vocês sabem, eu também vou fazer o upload dessa aula lá para a nossa playlist, lá no YouTube, né? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, dá para rever o que eu falei na aula de hoje, tá? Tá bom? A respeito das tarefas. Mas eu passo para vocês, obviamente, por e-mail. Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito do que a gente tem que estudar essa semana? Tá? E, bom, então, se não tem dúvidas, pessoal, eu vou encerrar por aqui. E, bom, Fernando, valeu pelo feedback aí. Eu vou encerrar por aqui, tá? E... E a gente, então, é... Continua na semana que vem. Aliás, perdão, na quinta-feira, né? Opa, uma coisa interessante. A gente tem aula quinta agora ainda, né? Às 10 horas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, talvez, se vocês quiserem dar uma adiantada, a gente pode, talvez, tirar algumas dúvidas na própria quinta-feira, tá? Sobre essa lista, tá? Ou sobre esse material. Eu sei que é pouco tempo, São... É só dois dias, né? Hoje e amanhã, para estudar isso, né? E comecinho da manhã de quinta, né? Mas a gente... Aproveitem, então, essa quinta-feira agora, dessa semana, para tirar alguma dúvida a respeito desse material que eu acabei de passar, já que a gente não vai ter aula na terça. Tá bom, gente? Combinado? Então, tá bom. Então, é... Bom dia a todos, boa semana de estudos, tá bom? Até mais, pessoal.